Oi pessoal, tudo bem? Helene Franciscato e olha a Páscoa, linda, chocolate, miami, miami, adoro, adoro no nível máximo. Vamos fazer uns ovos personalizados? É sensacional. Eu achei muito legal, uma amiga minha falou, olha, nesse ano, falando para os filhos, né? Nesse ano, meus queridos, nós não vamos ter ovos fabricados ali, sabe? Vamos ter ovos caseiros e sabe qual é a diferença do ovo caseiro? Falando para os filhos, eles são personalizados. Olha que show de bola! Ai gente, eu achei tão legal, que aí você pode colocar o personagem favorito da criança, como eu fiz nesse ovo aí na capa, né? Era o personagem favorito da criança, a criança amou, adorou e pronto! Bingo! Olha que sensacional! E eu trouxe aqui para a aula, isso é uma experiência que a gente conta, né? Como não só como culinarista da Mago, mas também como a empresa que eu represento, né? Que eu tenho uma empresa que faz doces. Então, é legal trocar essa experiência com vocês aí de casa e queremos muito, né? Vendas, queremos muito ter uma renda em casa. Tenho certeza que você aí de casa está assistindo isso, porque você fala, meu Deus, eu preciso de uma luz no fim do túnel. Achou, baby! Ovos personalizados, traz cliente, porque são fofos. Então, bora aprender, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, não. Vem, a aula web da Mago, com ovo personalizado? É só aqui, né, baby? Festou! Cola na minha! Olha, o que eu costumo usar de chocolate, vocês estão percebendo aqui, é o blend. Por quê? Adoro o meio amargo? Adoro o meio amargo. Só que na Páscoa, o que acontece? Tem muita criança e às vezes elas adoram pedir um ao leite da vida, não é verdade? Então, pra não ter sempre, nós temos que pensar em questão de customizar, né? Em questão de, às vezes você compra várias barras e tem desconto, não é verdade? A gente tem que pensar também nesse ponto, não é? E também agradar o cliente. Pra agradar o cliente, tanto ao leite, quanto ao meio amargo, existe o blend. Olha, rimou! Então, esse chocolate, ele é delicioso, porque ele tem um pouco desse e um pouco daquele. Misturou exatamente porque é blend. Blend, a tradução é misturado, baby! Então, nós vamos misturar essa delícia e fazer ovos de chocolate maravilhosos nessa parte, que os seus clientes vão, ó, amar. Vai agradar o que gosta de meio amargo e vai agradar o que gosta do ao leite. Feito, combinado, nós estamos lindos, né? Hum, bora. Já deixei aqui, gente. Essa barrona aqui, olha, ela é topzera da galáxia. Vocês vão perceber que eu já andei derretendo, já andei fazendo, porque a vida é essa, amores. Páscoa, quem para? Ninguém, né? Nem você de casa, em nome de Jesus, que esteja, assim, bombando de encomenda boa. Né? Ó a faca. Então, vou cortar aqui os pedaços. Chega aquela hora. Que você vai perceber que tem uma maciez. É sensacional. Porque como são os dois, né? Ele é um chocolate que ele não é muito difícil de cortar. Tá bom? Então, você não precisa ficar se matando. Quem nunca, gente, foi cortar a barra de chocolate e a faca dá umas escorregadas e você dá umas... Gente, é cada coisa. Pois tem que tomar cuidado, hein? Tem um povo que rala. Olha. Só por Deus, hein? Então, vai. Corta a barra. Cuidado para não se machucar. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Geralmente, eu corto até a metade dela e vou derretendo metade por metade. Feito. Pegamos os pedaços. Já deixei aqui na derretedeira porque tinha o restante do outro gorro. E nós vamos colocar aqui. Porque nós vamos fazer a tempra do negócio todo aqui, gente. Aula completa? Sim, a aula completa. Bora lá? Higienizou tudo, tudo lindo, tudo perfeito. Daqui a pouquinho, coleguinha. Vamos continuar aqui com a nossa barra. Põe no saco plástico, fechadinho, bonitinho. Evitar a umidade e evitar tudo aí na sua casa. Né? Pó, vida. Nós estamos mexendo com comida. Não podemos esquecer isso, que é muito importante. Você aí de casa, que com certeza é uma confeiteira ou confeiteiro de sucesso. Porreta da galáxia. Partiu, vamos. E aí, o que vai acontecer aqui que a minha derretedeira, ó, que já tá cansada de chocolate? Nós vamos micro-ondas. Eu vou derreter de 30 em 30 segundos na potência média. E partiu, mexer até ficar homogêneo. Vai voltar aqui, kids? Que hora? Ha! A hora que ele estiver homogêneo, pra nós fazermos a tempera. Partiu. Não é querendo te desanimar não, mas chocolate faz sujeira. Chocolate é uma coisa de louco pra trabalhar. E trabalha com chocolate quem ama mesmo de verdade, tá? Porque chocolate, chocolate mesmo, tem técnica, né? E é uma coisa, assim, surreal de delícia, porque ele é tão cheiroso. Gente, esse cheiro, você fica cheirando de chocolate, gente. Presta bem atenção. Ai, que perfume você usa? Hum, chocolate garoto blend. Ai, eu uso perfume blend. Qual é? A louca. Ai, gente, por Deus. Olha aqui que coisa linda. Oh, coisa linda da vida. Não é? Olha, chocolate tão lindão. E tudo mais. Qual é a hora de colocarmos aqui na nossa bancada? Você coloca tudo, Elaine? Que eu ouvi aí falar que não coloca tudo não, né? Que deixa aqui uma reservinha. Exatamente. Eu deixo esse fundinho aqui, ó. Tá vendo? Não é nem muito nem pouco. É uma querelinha. Aqui chegou a hora. O que acontece que você precisa ter pra estar mexendo com chocolate? Esses termômetros, tá? Vendem em loja de confeitaria. Tem tudo quanto é preço na vida. E vocês adquirem, ok? Ajuda e muito. Nós vamos fazer a tempera até o nosso chocolate aqui lindão do mundo chegar a 29 graus. Com certeza ele não está agora a sua temperatura. E nós vamos, assim, mexer aqui com dois espátulos. Em cima dessa pedra. Aqui, ó. Dá um reggae bom. E o mais legal que acontece quando a gente mexe, o chocolate começa a ficar com um brilho tão bonitão. Eu acho chique. Tá conseguindo ver daí, né? No vídeo. Eu não sei se eu consigo passar pra vocês. Eu, né? Quem vê se fosse eu. Tava ótimo. A câmera consegue passar pra vocês o brilho que tá aqui. Esse chocolate. Então, você me conta nos comentários. Elaine, eu vi o brilho. E aí, vai ser sensacional. Amores, aproveitando aqui, ó. Que estamos diminuindo a temperatura, né? E tudo mais. Vamos aumentar a temperatura aqui no nosso canal, gente? O que vocês acham, hein? De curtir, se inscrever no canal, hein? Pra receber mais notificações de vídeos deliciosos falando de confeitaria, porque é o que a gente gosta, é o que a gente procura. E só pra ver, talvez, ou só pra aprender e tudo mais. Né? Tem aí, ó. Escreva, ativa o sininho, ajuda a gente. E se tiver que curtir na aula, põe o joinha. Fechou? Vamos lá? Olha lá, ó. Coisa linda. O que eu costumo fazer assim pra ajudar a dar aquela esfriada no rapaz aqui, né, gente? Como hoje, o tempo, que também interfere, né? Quando tá mais calor, meu Deus do céu, eu prefiro fazer tudo isso à noite, sabia? Porque é mais fresquinho. Mesmo estando quente, à noite é mais fresco, né? Sei que cada região tem a sua temperatura e tudo mais, but... 29 graus? 29 graus é o que eu quero. Venha. Quando o termômetro já começa a subir muito rápido, gente, pode esquecer que ainda tem que misturar mais um pouco. O bichinho aqui, ó, passou dos 30 e 2. Ou seja, nem vou perder mais meu tempo aqui com o termômetro. Pra que que eu vou ficar medindo? Se já tá bem longe do 29, gente. Continuemos a misturar o nosso chocolate. Vamos continuar temperando ele aqui e misturando pra ele abaixar a temperatura. Partiu? Vamos. Obviamente, você vai limpar a ponta do termômetro, né? Com o pano úmido, seca e tá tudo certo. Vamos continuar aqui mexendo. Gente, na minha época, aquelas não é que fala como se fosse tutancão ou não, mas eu tenho uma certa idade, gente. Passou dos 40. E aí, fazia trufas, sabe? Pome de mel pra vender, todas as coisas. E não tinha esse serpome pra ir, não. De jeito nenhum. E pra saber se a temperatura tava boa ou não, qual que era a técnica? Pegar, né? Pegar, né? Aqui o chocolate e colocar aqui na parte de baixo da boca. Se ele estivesse gelado, frio, quer dizer que tava tudo a pé. Legal, né? É, minha filha da época, como diria o povo, né? Mais antigo, do Guaraná com bolha, né? Agora tá tudo muito lindo. Ah, ela é nem aquele termômetro, né? Que é por distância, assim, né? Já vai com laser e tal. Eu prefiro esses aí de ponta, tá? Mas se tiver o outro, usa o outro. Afinal de contas, tudo é válido o que funciona direito. O que mede direito, não é? Já tira aqui, gente, que não aguento. É toque, às vezes, pode até ser, mas não aguento. Não aguento muita bagunça, muita zoeira. Não consigo trabalhar dessa maneira. E você, me conta. Quero interagir com vocês, quero bater papo, e aí? Vamos trocar ideia, né, gente? Estamos aqui aprendendo juntos, né? Nessa aula. Bem, ele chegou aos 29, ok? E aqui, ó, você já tirou, vai lavar, certo? Fazer o teste, ó. Geladinho. Fechou? Você fez o teste aqui, acabou de fazer aqui. Obviamente, lavar só a pontinha, porque aqui, senão a gente vai estragando. Isso daí, bom, né, gente? Do lógico, do básico e vambora. Bom. Lindo da galáxia. Chegou a hora. Vou vir aqui. E, na beirada do meu mármore, da minha pedra aqui, na beirada da pedra, eu tô vindo devagar, né? O lado limpo, eu encaixo aqui embaixo, ó, aqui no armário, e eu vou descendo aqui o chocolate pro bolo, tá? E bora lá, pipo. Segue o plano, sem medo e sem ficar embaçando mil horas. Até porque a gente não pode deixar também a temperatura, né, abaixar demais na vida, porque senão ele vai começar a endurecer, né, ele vai começar a cristalizar. E todo o trabalho que nós queremos ter, né, finalizar tudo, a gente quer agora que aconteça no ovo, não é? Ou sei lá em que que você vai fazer, né? Você pode fazer o bombom com o próprio chocolate nobre. Eu geralmente faço o seguinte, gente, o ovo eu faço com o chocolate nobre, e os bombons eu faço com o chocolate fracionado. Tudo bem? Sem problema algum, eu mesclo os dois, meus clientes amam, e fica super legal pra nós entregarmos pro nosso cliente, tá? Tá ali rapidinho, vou passar uma botinha e vou limpar, nós vamos continuar a nossa água. Então, eu estou aqui com a forma, o código da forma também está aqui na descrição do vídeo, tudo bem? E o que que eu costumo fazer, gente, tem esses bowls, né, que a gente tem as tigelas, e eu costumo colocar o ovo aqui, que fica muito mais fácil pra gente trabalhar, tá? Lembra que eu disse que eu já havia feito várias outras cascas, que eu estou na produção de ovos e tal? Então, o que acontece? Não só de ovos, mas também das aulas aqui da Marco, né? Então, a gente vai. O que que eu fiz? Peguei aqui, aqui ó, este lado, vocês estão vendo que já está sujo de chocolate, e esse lado eu mantenho, não tem problema. Aqui, meus amores, eu passo um pano úmido, ok. Tem gente ainda que vai mais além, pega um álcool de cereais, passa, deixa secar, e ok também, e já usa. Pano úmido, sequei, bonitão com o meu, né, com o meu pano de prato, que não solte pelo, e depois tem ainda gente que em cima passa o álcool de cereal, deixa secar e continua. Eu não passo álcool de cereais, e olha, eu vou mostrar algo pra vocês. Olha o brilho que ele tá, ó, bonitão e lindão, estão vendo? Então, tudo ok, tudo sob controle. A partir do momento que eu começar a desenformar, luva. Neste momento, sem luva, tranquilo, porque eu não sei vocês, a luva meio que me irrita, né? Então, tipo, eu não consigo trabalhar o tempo inteiro com luva. Feito? Combinado. Venho pra cá, aqui tem a marcação, o chocolate tá temperado, eu venho até a marcação, sem grama algum, e já tiro daqui, bato, tem que bater de qualquer maneira. Venho aqui com a outra parte, né, segurando o silicone, pressiono nisso, ele já subiu lindamente, já até passou um pouquinho ali da cota, não tem problema, aqui depois a gente tira, que eu vou ensinar pra vocês como. E olha aqui, gente, todo bonitão o nosso ovo. Esse ovo é um gigante de meio quilo, quando a pessoa quer comer chocolate pra valer, o negócio é sério, ele compra o de 500 gramas, tá? Quando tá com muita vontade de comer. Geladeira, gente, eu deixo lá uns 15 minutinhos, tá? Ou até aqui ficar opaco. Elane, isso vai acontecer? Vai, porque você fez a tempera certa, e você vai conseguir desenformar, e vai ficar feliz, contente, vai me contar aí nos comentários. Tudo bem? Então é isso, o nosso ovo, 15, 20 minutinhos na geladeira, daqui a pouco a gente conversa. Se estamos de luva, uma certeza você tem, tem chocolate na área e tem desenformar na área. Olha que lindo como fica opaco, ó. Viu? Sempre coloco, gente. Ajuda pra tirar, ó, delicadamente, gente. Tranquilo. Tem gente que dá aquela arrancada, né, achando que é cera de depilação. Não é, gente. Né? Já coloco aqui, todo bonitão, pra não deformar, né? Pra depois a gente lavar. Aqui, vou colocar até aqui dentro, tá? Porque ali eu acabei de usar, e como eu vou lavar? Mas se você quisesse, dava pra devolver no bowl, tá? Você derrete de novo e vai ter que fazer a tempera de novo. Ou se você tem, sabe? Os filhinhos, os sobrinhos aí do lado, eles estão afim de comer, bora. Pega uma espátula dessa de passar no pão mesmo, sabe? E eu venho aqui, ó, e bem aqui, rente, solto. Aí aqui, ó, raspo. Porque às vezes fica ruim de tirar, né, gente? Vamos combinar? Normal. Respira aí. Você não fez nada de errado. Aí a gente vem pra cá, e apenas, ó... Você pode levemente pressionar aqui, viu, estalinho? E aqui do lado, ó, passa a sua mão bem levemente. Pra também não ficar muita marca, sabe? Senão vai ficar. Olha que ovo bonito. Olha, todo trabalhado no brilho. Lindão, né? Que que eu vou fazer? Coloco ali em cima do meu tapete de silicone, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tudo bem. E eu vou deixar, ó, ficar conversando com ele não. Queimão tem calor, baby. People, são 24 horas que ele vai dar aquela descansada boa pra eu começar a mexer com ele. Ou seja, personalizados e tudo mais e tal. Consequentemente, hoje eu não vou mexer. Amanhã. Por isso que é interessante. O ovo é pro final de semana? Dependendo do encomenda que você tem, começa, sei lá, uns 15 dias antes, já começa a fazer as cascas. Tudo bem? Esse eu comecei no começo da semana, pro final de semana, beleza? Não era aquela coisa loucura. Deu pra dar conta tranquilamente, tá? E aí, a gente deixa descansar aí sim, que nós vamos manipular depois de 24 horas. Tá, mas você deixa ali nada tampado? Não, coloca ele em cima do... Vou mostrar pra vocês, vamos. Tá vendo, gente? Aqui, ó, em cima do silicone. Tudo bem? E o que vai acontecer aqui? Deixa aqui tranquilamente o dia inteiro. Geralmente, quando eu vou dormir, o que eu faço? Tampa com um pano de prato, sabe? Bem fininho. E deixa eles aqui. Ok? E aí, depois, 24 horas, eu já embalo, já deixo tudo bonitinho pra eu ter o controle do que eu fiz, que eu deixei de fazer, enfim. E tudo mais. Olha aqui, ó. Todos lindos, só esperando a hora de ser embalado ou decorado. Quem tá preparado aí do outro lado pra personalizar um ovo de Páscoa com... Com... Ah, vocês já viram, né? Não adianta nem eu fazer um mistério, porque eu já vi na capa. O Capitão América Peoples. E esse Capitão América fofinho, né? Porque a gente merece, porque é fofo e... Hum... A gente fica encantado com essa coisa fofa. Gente, isso daqui é um molde. Ok? Que o que vai acontecer aqui? Não tem como colocar esse molde aqui no YouTube pra vocês baixarem. Porém, aqui na descrição tem o endereço do meu blog. Aí sim, vocês acessam esse endereço e nesse endereço vocês conseguem baixar esse molde. Fechou? É um molde, gente, de feltro. Sabe? Então, eu cortei em vários pedaços, que vocês vão ver ele acontecer aqui. Tá ali a minha casca do ovo. Tá aqui a minha pasta americana. O meu tapete de silicone da Mago, que é top zero. E aqui, ó, o meu corante azul jeans da Mago. Vamos lá? Porque eu quero fazer... Sempre vai ter aqui a base, gente. Ela fica aqui perto de você pra ter uma base da montagem, porque nós vamos agora fazer aquele joguinho de encaixe super fácil que com certeza você aí de casa vai conseguir fazer. Eu vou ficar muito feliz com essa sua conquista, tá? Tem aqui esse azul que nós vamos tingir aqui. Venha. Eu prefiro... Ó, tá fazendo bolinhas. Você viu, né? Eu preferi fazer aqui junto com vocês, porque vocês sempre me pedem Elaine, tinge na aula, tinge na aula. Vamos lá. Às vezes eu tinge na aula e a maioria das vezes não. Justamente por causa dessa questão aqui. Pra depois minha mão ficar suja e eu ficar manchando os ossos. Porém, é só lavar com a agulha morna e tá tudo certo. Mas antes da agulha morna, deixa eu dar uma dica pra vocês. Vocês podem passar pasta de dente, gente, e tirar todo o corante. Sabe por quê? Ela é abrasiva. Ou seja, você consegue tirar toda a tinta. Tá bom? Vamos fazer um furiqui? É mais, né, amor? Não vai achando que aquelas duas gotas ia fazer algum tipo de milagre que não ia acontecer, certo? Às vezes a pasta americana ela quer colar. Então, na mão, tá? Normal. O que eu faço? Eu pego um pouco da gordura vegetal que aliás tá até acabando aqui e passo exatamente na mão, ó. Ai, é tão bom. Olha, dá uma aliviada pra não colar a pasta que eu vou dizer. E aí, a gente consegue tingir muito melhor e a pasta nem tenta grudar, dá uma de louca nananananananana. De jeito nenhum, querida. Não, a resposta é não. E nós vamos aqui tingir. Viu como tá ficando lindo? Já percebeu? Que top que vai ficar essa cor. Meu Deus. Tem um pessoal ainda que dá aquela mesclada, né, amor? Não só com jeans, mas também com o azul. Tá vendo que tá ficando essa calça de jeans. Essa cor jeans já é linda, né? Vamos deixar ela um pouco mais escura. O que eu aconselho vocês é o seguinte. Tingir isso. Vai, você vai mexer com a pasta americana à tarde. Que você já fez a sua programação aí na sua casa. Tingir de manhã. Porque já vai dar tempo da pasta. Dá uma descansada. A cor já dá aquela, sabe, potencializada e tudo vai ficar melhor pra você trabalhar. Ó, quando começa a ficar assim um pouco grudento, você pode colocar um pouco de CMC também que ajuda. E é o famoso, né, lavou, tá novo. Lembra que eu disse pra vocês? Pasta de dente aqui na mão. vou aqui passar de novo gordura e vou mexer aqui na pasta, ó. CMC vai ajudar ela a ficar mais rigidazinha, sabe? E aí fica muito melhor pra trabalhar. Olha que cor lindo. Ficou tão bonita, né, esse tom de azul. Se quiser dar uma apagada, né, do jeans, porque ficou bem jeans mesmo, você pode colocar o azul. Lembra que eu disse? Pra dar uma mesclada aqui nas cores. mas o que eu sugiro pra vocês, deixa eu dar uma descansadinha de uma meia horinha, tá bom? Pro tom intensificar e aí você vai ver se vai precisar ou não. Por isso que eu falo que é super importante você tingir com o tempo, tá bom? Pra ver se preciso mais de tom ou não. Combinado? Vou colocar onde, então, Elaine, pra, né, descansar, como você diz? Você vai colocar um saco plástico bonitinho que você tem aí que você guarda as pastas da Americana fechadinho, tá bom? Fechadinho num lugar onde não tem iluminação e depois você vai ver o que vai acontecer. Amores, lembra que eu falei da mão com a pasta? Tana! Não é mágica, é apenas algo abrasivo. Ainda tem algumas coisinhas? Tem. Aí, Elaine lascou toda a unha, tal, tal, tal. Amores, não quer que aconteça isso? Então, você coloca uma luva né? E você previne bastante coisa, tá? Olha aqui a cor do azul que ficou, né? Ficou até que próximo, mas lembra que eu disse que nós conseguimos dar uma escurecidinha ainda com o outro azul. Olha aqui, ó, sova pra espalhar toda a cor da vida. Tá melada a pasta? Tá, porque tá com bastante corante. E eu não deixei ela descansar pelo fato de estar com bastante corante também. depois ela dá uma estabilizada, tá? Não acha que vai ficar pra sempre assim, não? Não fica, não. Deixa ela dar uma descansadinha aí, a gente colocou o CMC, a bichinha vai responder legal aos, como é que chama? Ai, aos incentivos de vida. Fica tranquilo, cá, não está perdida, tá? Olha a cor mais bonita que ficou. Tô falando! Então, ó, de novo, um pouquinho de pasta. pasta dental, creme dental. Passa aqui, aqui, aqui. Não, é, põe um pouquinho, um pinguinho de água, obviamente, faz aquela, espuminha, fica uma coisa mais estranha, você vai falar, ai gente, não vai dar certo o negócio não. Vai dar sim, você viu minha mão. Eu já voltei com ela, não foi mágica, foi creme dental. Vamos lá então fazer as outras peças, concorda? tingimos o azul, a mesma coisa você vai fazer com o vermelho, é o mesmo processo, ok? E aí, vamos já montando, a gente gosta, as outras peças. O vinho com rolinho e também com a medida certa azul, ok? Porque eu quero que fique mais grossinho assim, sabe? Com uma espessura melhor, não tão fininho. fininho, até porque o nosso ovo tem uma textura, né, amores? E aí, eu não quero correr nem um pouquinho de risco da textura sobressair o meu super-herói, né? O meu personalizado. Então, quando nós não queremos que a textura sobressai pelo fato da pasta ser fina, a gente deixa ela um pouquinho mais espessa, tá? Super simples, super tranquilo. Amores, lembra que eu disse pra vocês que tem o nosso molde e ele é cortado em vários pedacinhos. Então, eu tenho a botinha, eu vou pegar tudo que é vermelho, a botinha, a luvinha e a gente vai fazer o escudo. O escudo, meus amores, vocês viram que tem várias, ok, eu falando, é um negócio aqui, né? Tem, né? Ele é vermelho, depois vem um branco, vermelho de novo e tal, e tal. Calma, nós vamos fazê-lo também. Vamos por etapa, né? Peoples, olha aqui que facinho de fazer. Coloquei aqui a pecinha, vou vir com o meu estilete e nós vamos fazer o contorno aqui, ó, cortando. Coloquei o estilete aqui e eu não tô fazendo como o pãozinho, como o pãozinho que eu digo, eu já mostro pra vocês. Deixa eu acabar de cortar aqui, pra não ficar estranho. Olha aqui. Eu só estou apoiando, eu não estou forçando, não estou fazendo nada e com o estilete só estou fazendo o contorno. Tiro aqui e a nossa botinha está linda. o que é cortar como o pãozinho que eu falo? Como se fosse uma faquinha de serra, sabe? Assim, ó, sobe e desce. Não, 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 não. Até porque se você fazer isso aqui, ó, o que você vai cortar vai ficar exatamente com esses dentinhos e não é isso que nós queremos. Vamos tirar aqui a botinha e eu vou mostrar algo pra vocês. Às vezes, você vai tirar daqui e vai ter umas rebarbazinhas. O que você vai fazer com a sua mão? Gente, exatamente isso, ó, você vai arredondar. Vem cá, mais perto, ó, tá vendo? Tô fazendo carinhozinho, ó. Tá vendo aqui que tá mais retinho, ó? Então, você vem com a sua mão. Tô mexendo. Aqui meu dedo tá parado. Tô mexendo o molde. Olha aqui. Já como fica mais arredondadinho e bonitinho, é isso que eu quero. Deixa aqui no cantinho e a gente já vai mexer em você, lindo. E vou tirar a luvinha. Se você vai se enroscar, ó, esquenta não. Tira o excesso e vem aqui, ó. Curvinha. A pasta, ela tá um pouco mais rígida, por quê? Muito bem, pra quem prestou atenção na parte que nós fizemos do azul. Porque eu coloquei um pouco de semicé. ela fica mais rigidazinha exatamente pra gente conseguir cortar esses moldes e ela não ficar aquela coisa assim, sabe? Você começa a cortar, a bichinha sobe, desce. Não, a gente não quer que isso aconteça. Então, por esse motivo que nós colocamos o semicé, ok? Olha aqui, ó. Aqui, né, tem que cortar um pouquinho mais. Não tem problema. se a lei não deu certo, você corta aqui individual, tudo bem? O importante aqui, gente, ajeitando, deixando tudo bonitinho, porque é exatamente isso que a gente quer no nosso super-herói. Os Capitão América mais fofos da galáxia. People, olha, não é uma coisa, eu não tenho muita maturidade pra esses super-heróis fofinhos não, hein? Essa versão fofinha, né? E você? Eu acho eles tão mais legais aí, você já percebeu que tem o infinito e o além pra você fazer, né? Não é só esse personagem que você pode fazer, são vários. E a mesma técnica. Pega, geralmente, eu pego o molde de feltro, tem essas pecinhas todas separadas, você recorta e corta aqui em cima. E dá pra reutilizar, tá ali bonitinho, você reutiliza. Geralmente, eu jogo fora, ok? Porque eu coloquei na pasta, tal, tal. Geralmente, eu jogo fora. Mas se quiser reutilizar, ou se preferir, amores, tem pessoas que ainda vão além, Aqueles moldes ali, corta em um acetato e molda, sabe? Põe nos saquinhos pra depois vir só com o estilete e cortar várias, várias e vários modelos. É muito legal e é super válido. O que eu vou fazer agora é o seguinte, vou usar esses cortadores redondos que são do conjunto folhas e flores da Mago, concorda? Você acha que não ia usar? Eu venho aqui e corto, né? Que é o escudo. Se você quiser, tá? É uma opção. Pode ir colando tudo aqui em cima ou você vai sobre, vai colocando as cores encaixadas tudo aqui nele, sabe? O que eu vou fazer agora? O menor do menor que é um conjuntinho com vários tamanhinhos, né? Então, a gente consegue diminuir. Então, o próximo dentro é azul marinho, certo? Que vai finalizar e, consequentemente, vai fazer o azul marinho. Venho aqui, ó, tá vendo? Nós vamos colocar aqui o azul marinho aqui dentro e o branco aqui. Sobressaí que eu quis fazer dessa maneira. Fechou? Mas, se você quiser fazer desde aqui, ó, o redondo, um dentro do outro, dentro desse eu vou vir e eu vou marcar. Marquei, subi, ai, que medo. No que eu vim aqui, cortei. Agora, o branco, que eu vou vir com o quê? Este aqui, que é o próximo, certo? Que é o de dentro. Tem que ser um depois do outro. Então, lembra, deste tamanho, o que você pode fazer pra ter uma noção do tamanho? É levemente carimbar, mas levemente, aí você tira, vê se realmente tá no tamanho que você precisa, aí sim faz, ok? eu vim com o CMC e vamos colar aqui. Como assim, Helene? Assim, a gente vai começar a colar. É aqui, ó, colocar ele aqui dentro. Que é da onde ele surgiu, certo? Aí você vem aqui e coloca aqui. A esteca vai te ajudar a você encaixar aqui. Olha aqui, gente. Ah, mas aqui ficou torto. Pera. Aí você vem. Da onde saiu, eu te digo, da onde voltarás. É aqui, ó, de novo. Aí eu venho com o vermelho. Esse é o escudo, mas eu estou te ensinando a forma um pouquinho mais complicada de fazer. Lembra? Ah, então tá bom. aqui, ó. Né? Que é o do meio. Pra quem não quer sobressair, quem quer deixar tudo encaixado. Temos opções? Temos. Tem que aprender? Obviamente. E eu tô aqui pra quê? Ensinar. Vamos lá. Passamos o CMC aqui. Estequinha amiga. Tiro o excesso e colo. Olha aqui, ó. Aí a estrela, eu vou fazer com medida da certa amarela, tá? Pra não ficar também tão saliente ali, senão fica também já feio, né? A gente tem que ter uma noção também do negócio todo. Tem esse, ó, ejetor que é maravilhoso, de estrela. É ele mesmo. Venho pra cá. Fácil, né? Entre aspas, fácil, né? Não é? Eu já falo que o escudo é o mais chatinho, entre aspas, pra fazer. O restante é tão fácil. O próximo é o rosto. A pasta americana e o tingir de marfim, tá? O que eu vou fazer daqui por diante é o seguinte, gente. Tem várias pecinhas individuais, eu creio que a gente perde muito tempo se eu for montar peça por peça, se eu for cortar peça por peça aqui pra vocês, concordam? Vocês já viram o processo que é de fazer. Então, eu vou mostrar. A última vez, como eu faço esse processo aqui no rostinho, a mesma coisa eu vou fazer pro corpinho. olha aqui, ó. Pro corpinho, pra toca, ok? É o mesmo processo. Eu vou fazer com azul marinho, obviamente, que tem a ver com o nosso personagem que foi escolhido, certo? Coloquei aqui, então, só vem, ó. O que você tem que ficar bastante atento também, assim, não tem nenhum resíduo de pasta americana no estilete, tá? Que você tá usando. Pra não ficar na pasta que você tá fazendo. Olha a tranquilidade. E você tira aqui. Mesma coisa, tiro daqui, continuo falando, olha aqui, ó. E você só ajeita, gente. Só tira aquela quininha, sabe o que fica? Normal de recorte. E você deixa arredondado. Tudo com o seu dedo, sem nenhuma ferramenta. E você consegue fazer tranquilamente aqui. Ah, sobrou um pouquinho mais? Não tem problema. Você vem com o próprio estilete e você corta a rebarba que fica, sabe? Aquela bem encardida. Só. Olha aqui. Que graça, tá vendo? Então, as peças individuais, você vai cortando e vai deixando aqui do lado. Porque a gente já vai montar uma em cima da outra ali pra tá montando bonitinho no nosso ovo. geralmente eu já monto em cima do ovo. Que é o que a gente vai fazer aqui. Se você quiser montar aqui pra depois passar lá, eu acho mais fácil montar já direto lá. Mas se quiser montar aqui pra depois passar, é você que sabe. Tua conta e risco. Tá bom? Desencana tudo que você tava fazendo paralelamente e agora é a hora, tá? Então, eu coloco aqui a cabeça pra cá. Fechou? Por que, amores? Porque nós temos que imaginar o ovo de pé. Certo? E também ele não pode ficar tão mais pra cima. Mas aí ele tem que ficar aqui. Por quê? Vai ser a visão do seu cliente. Tá bom? Muito pra baixo não vai dar não. Tá? Então, passa aqui o CMC. Não passa muito, senão você vai ficar escorregando da pasta aí. Não é isso que a gente quer. Passa pra aderir. Não pra, sei lá, ficar estranho. Tranho. Vamos colocar pra cá. Tá vendo? E aqui você acaba de ajeitar. Fica em paz aí que dá pra ajeitar tudo bonitinho, gente. Tem esteca? Tem. Ótimo. Então, aqui, ó. Tá vendo? Pescocinho. Igualzinho tá lá, ó. Tem um pescoço aqui, gente. Né? Então, você ajeita. Aqui o bracinho tá dessa maneira. Porque o que que vai vir? Vai vir um escudo. Fechou. Ótimo. Tem aqui a perninha. Aqui vai vir a botinha. Ele ficou meio estranho, mas nem esquenta a cabeça. Por quê? Temos a bota, baby. Mas eu vou fazer a última checada aqui se tá reto. Ó, passo de novo aqui a mão. Porque, às vezes, o bichinho, né, quer ressecar. Se ele quiser ressecar um pouco, você passa um pouco de... A gordura vegetal, ó. Passa aqui, ó. Tá? Pra dar uma fechadinha, assim, no que tá meio aberto. Né? Porque, às vezes, a gente coloca, resseca. E aqui, mas foi por causa do papel, tá? Então, tentar fechar aqui. Não vou ficar bobeando muito com ovo, porque, senão, ele vai derreter na minha mão. Concorda? E eu não quero esse brilho parecendo o homem Capitão América molhado. Não, 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 não. Pelo amor de Deus. Bem longe disso, ok? O que a gente já pode colocar aqui também é o seguinte. As botinhas, ó. Lembra? Que nós fizemos? Já dá pra montar. Aliás, dá pra montar tudo. Então, agora é a hora. Olha aqui, ó. Passo. Puxo um pouquinho. Pouco, pelo amor de Deus, gente. Tá? Pra quê? Ela tentar abraçar aqui, gente. Entendeu? Captar a mensagem. Pra dar bem um efeito legal mesmo no negócio. Mas como você não vai bobear, né? Você já vai cortar, já vai aplicar. Ó, a mesma coisa aqui, ó. Tá ressecando. O tempinho tá meio estranho hoje aqui, ó. Tentar dar um truque aqui. Já vim até com... Já que ele tá todo brilhante. Ó, vem pra cá. Tô aumentando aqui de leve. Não posso aumentar muito porque primeiro eu posso rasgar e lascar tudo que eu fiz. Aí, o que eu vou ter que fazer? Muito bem. Cortar outro. Não quero perder meu tempo. Não é? Olha aqui, ó. E a gente põe aqui a outra bota. Ah, mas o azul tá maior ele aí embaixo. Olha aqui você ajeitando ele. O quê? Ficou maior, amor? Ficou não. Aqui é você. Vai pra dentro da bota. Cê é louco? Ficou muito, muito. Vem com o estilete e tira o excesso do azul. Aqui. Ó. Posso aumentar ela aqui, ó. Que é mais garantido do que da outra forma, tá? Olha aqui, ó. Tenta colocar lá pra baixo. Não deu? Tá muito além do negócio? De repente errou aí o negócio? Errou! Não tem problema. Vem com o estilete devagarzinho e arranca. Cê não vai colocar aqui, Elaine? Não, amor. Sabe por quê? Olha que vai vir aqui, ó. O nosso queridão. Lembra? Você acha que a gente teve o trabalho de fazer o escudo e depois vai se lascar pra pôr uma luva que nem vai aparecer? Ah, não. Desculpa. Porque a estrela tem que ficar de pé. Se não ficar 100% reto, gente, sabe assim, na perfeição? Você fica em paz. Porque até no molde de silicone não dá pra fazer ele perfeito. Então, respira aí, amores, que deu tudo certo. Chegou a hora do quê? Da máscara. Vem pra cá. Eu estou passando aqui nas extremidades, porque aqui no meio vai acontecer algo aqui que a gente vai fazer. e eu vou ter a noção aqui a hora que eu colocar. Olha aqui, ó. Coloquei aqui nas orelhinhas e venho pra cá. Nisso, o mesmo esquema que a gente estava fazendo até agora, ó. Isso aqui pra baixo, aí você vai vir pra cá, vai passar o CMC onde não tem muito, né, vai pôr pra cá. Aqui o mesmo, a mesma situação. Que aqui, ó, acabou o ouvido é exatamente aqui, ó. Que ele vai encaixar. Tá? Acabou, encaixou. Não é pescoço. O que eu vou usar também? Esse marcador de boca a gente mede aqui no meio. Se vocês conseguem me acompanhar. Ó, aqui. Faço a boca porque ele é um super herói. Super feliz e contente porque, ó, tá tudo certo na vida dele. Ele é perfeito. Nós vamos cortar os dois olhinhos aqui, gente. Olhinho, bochecha, nariz. Tem que pegar toda a referência aqui no desenho. E aqui, ó. Mesma linha. Dá pra fazer isso antes, Helena, e só com a máscara? Eu prefiro fazer aqui por questão mesmo de localização, assim, sabe? Aqui ficou legal, outro não ficou, então, eu prefiro fazer já nele. Mas, se você achar uma dificuldade tremenda, você pode cortar só quando tá a máscara, ok? Agora, a gente vai pegar a pasta americana branca e vamos fazer alguns detalhezinhos aqui. Gente, o branco, tô aqui, ó, no cantinho, abrindo, não tem segredo nenhum, certo? O mesmo cortador que eu usei o azul, você dá uma limpadinha aí com a sua mão mesmo ou com o paninho que você usa, não tem problema. Passa aqui um pouquinho do CMC e nós vamos encaixar os olhinhos, ó. Tira o excesso, amores. É só substituir, amores. Não fica muito corujando ali, ó, passando muito o dedo. Deixa eu te contar uma coisa, o azul marinho, ele ama real, ó aqui, só de falar, né? Ama manchar o branco. Aliás, o louco, o branco, ele já tipo, ui! Tranquilo agora pra fazer, mas são pecinhas pequenininhas, certo? O cinto, eu gosto de ter uma referência, tá? Do tamanho sim, aí eu sigo, mas do restante, a gente vai cortando um pouquinho no olho, algumas das outras peças, tá? Tirei o excesso, vamos aqui, ele aqui embaixo, certo? Ó. E nós colamos exatamente daqui até aqui, damos o acabamento aqui, do lado, é um jogo de encaixe, eu gosto bastante desse tipo de modelagem, e a gente coloca aqui, quase derrubei a câmera, né? Vocês perceberam? E a gente coloca aqui, e ainda assim, se ficar grande, o que que a gente vai fazer? Vai cortar o excesso, Opa, amor! E vamos continuar com os detalhes. Tem, ó, cuidado pra não, por favor, colocar papel junto com a pasta. A mesma coisa que eu vou fazer é cortar as duas asinhas, encaixar aqui, ó, a outra, você vai perceber que no molde só tem uma, não tem importância, você vira essa do avesso, e corte, porque é a mesma asa. Marcação, uma, duas, três. Lá, só tá duas. Eu tô na minha criação aqui, por mais que eu tô seguindo uma base, vamos dizer assim, mas aqui é mais legal, ó, tá bom? O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, fazer uma leve marcaçãozinha aqui, leve marcaçãozinha aqui, encaixar, entre aspas, que é o que sugere que tá assim, certo? Tem um movimento assim, ó, e eu gosto já de fazer isso aqui nela, tá vendo que eu ponho pra cima? Eu gosto. E a mesma coisa com a outra, e a gente vai colar. Vou fazer mais alguns detalhezinhos que tem que fazer, o vermelho, eu vou abrir o vermelho, vou cortar as listrinhas e colocar aqui no meio, pra gente não perder tempo, pra não ficar muito longo, a letra A, o mesmo esquema, gente, você vai vir aqui, você vai cortar, vai tá do lado e cortar, cortar do lado, né, ela inteira o contorno, e cortar aqui do lado e cortar. Bora lá? Aqui no meio, a mesma coisa, nós vamos pegar a pasta americana preta, fazer duas bolinhas que são os olhos. Aqui o negócio é o seguinte, gente, tem criança que gosta desse queridão aqui, certo? Que é o ML, tudo bem. Coloquei bombons maciços que nós fizemos exatamente com aquele chocolate que derretemos, tal e tal, feito. Toda a forma, tudo que eu usei, tá aqui na descrição do vídeo. E aí, ó, isso aqui é a lembrança, gente. Né? Desculpa, surpresa, lembrança é ótima, né? Pega uma fita e vamos, né, dar um um lacinho aqui. Saquinho ficou maior? Esse é o saquinho que eu achei mais pertinente de estar colocando, mas quer colocar em um menor? Pode colocar, tá? Aqui, todo, todo. Ficou muito grande, você pode ainda cortar aqui, ó. Sabe? Meio arredondadinho, bonitinho. Dá pra dar um jeito, gente, ó, tá vendo? Fica bonitinho. Aqui, gente, um fundo de bolo removível, nós vamos aquecer ele aqui no fogo, bebê. Aquece aquele um pouco, tá? Também não é uma coisa absurda, mas aquece, porque é onde a gente vai colar. Viu? Deu uma estaladinha, Tá bonito. Luva. E quando a gente esquece de colocar o brinde dentro, oh my gosh, eu já fiz isso várias vezes. Então, ó, tá aqui, gente, o ovo. Pelo amor de Deus, já vira, coloca aqui. Tá bom? Eu já fiz isso, tá? Eu já fiz. Então, essa parte aqui, eu venho aqui, e nós derretemos, ó. Venho pra cá, encaixo aqui. A gente deixa colar. Ó, passa a mão aqui, pra ele aderir. Bonitão, tá bom? Deixa ela secar um pouquinho. Tem a caixa e tem exatamente aonde ele encaixa. Então, você vai colocar aqui mesmo. Ó, fechou, amores. Feito? Vou dar uma ação todo do lindo. E o nosso ovo tá aqui, ó. Pronto. Depois a gente faz uma panorâmica, né? Que vocês sabem que a gente gosta e tudo mais. E bora lá fazer. Gente, olha que legal que fica, ó. Final das contas, coloquei um laço, deixei o laço mesmo proposital, né, com esse desenho, porque eu achei que ficou lindo. E olha aquele, ó. Tcharam! Tá esperando a criança, né, pegar essa caixa toda fofinha com esse Capitão América. Gente, não é o máximo. Parece que é as caixas de boneca, né? Ah, eu amo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula da Mago. Foi feita com muito amor e carinho pra vocês. Tem mais aula? Yes! Mas, então, pra vocês continuarem assistindo, clica o sininho, ativa e inscreva-se no Insta, festou, bailando e franciscato. Até mais, people, com aulas feitas com amor e carinho pra vocês.